Eu desço dessa solidão e espalho coisas sobre o chão de giz A meros devaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais de folhas A miúde Ou te jogar num pano de guardar confetes Ou te jogar num pano de guardar confetes Oi Disparo balas de canhão é inútil pois existe um grão-fizir A tantas violetas velhas sem o colibri Queria usar quem sabe uma camisa de força ou de ventos Mas não vão gozar de nós apenas um cigarro Nem vou lhe beijar gastando assim o seu batom Agora pego um caminhão na luna voar nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus vinte anos de boy that is over baby Que palavra estranha Freud explica Mas não vão gozar de nós apenas um cigarro Não vou lhe beijar gastando assim o seu batom Yeah Quanto ao pano de confetes já passou o carnaval Isso explica porque o sexo é um assunto pop Yeah No mais estou indo embora No mais Já estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Obrigado Obrigado